Quando a minha Sara, Tânia e o Ivo me ligou, dizendo Tânia, tu mútuo, eu sei que é o sou aqui no Sintep, barrasdá, bebele, barrasdá, peraí, calmaí, vamos pegar o tema, né? Nada de um, vamos copiar as escolas, oi? Isso é o sou, minha filha, o sou aqui é todos nós juntos, o sou, assim, tá aqui, já tá aqui, o sou desde o Aê, isso aqui já é o sou da vida, o sou da vida. Cada um e nós fazemos o nosso show de corretiva, a gente arrasa, com certeza, então, necessário o momento pra gente fazer um, quebrar os dílios lá embaixo com o meu coffee break rapidinho, eu gostaria aqui de seis pessoas aqui na frente, por favor, vamos lá, quem vem, vem aqui pro show, vem pro show, vem agora, quem vem mais, pessoal do curado, que prazer, vamos lá, bora fazer uma turma diferente, é tudo ao vivo, muito bem, o povo de Paulista, Recife, Olinda, Camarazine, por aí, vem, Camarazine, já vou atrás, vem, 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 vamos lá, mais outra, mais outra, arrasou, do caldo, vem aquela cabeça, vem assim, bora, vai passar agora aqui, eita, o que minha filha, são os Jé de Egito, né, filhada, agora a próxima palestra palestra física, Fátima, né, faz um aplauso aqui, faz a estudante, ela arrasou, minha filha, parabéns, viu, obrigado por estar conosco, no movimento, a gente precisa de Fica assim, rapaz, né? Agora, pra fazer isso, rapidinho, seu nome? Reginaldo Ferreira da Silva Pô, Reginaldo? Bem jovem Bem jovem Bem jovem Reginaldo, vem jovem Já sei Nossa senhora Já sei ainda, agora vem cá A caravana veio de onde? Eu sou hétero Eu sou avó de vestir roupa de mulher Mas eu sou macho Tá, meu bem Falando em heterossexual Tem um vídeo no Youtube Você coloca assim no Youtube Você é hétero? O que acontece? Na Paraíba Recentemente A empresa Ela gravou um vídeo Gente, não é fofoca Não é babado Nem mentira Tá no Youtube Onde o repórter pergunta pro pessoal Você é hétero? Não, eu sou hétero, eu sou hétero não Você é heterossexual? Não, eu sou hétero Sua filha é heterossexual Eu sou hétero, você tá uma vergonha Gente Pra você ver Pra vocês verem Como é importante Como é importante Esse programa do Sintep Da SBL É isso? Tudo bem Tá levando a informação LCPT pra dentro da escola Se a gente não tem essa informação Dentro da escola Quem que vai ensinar? A pessoa saber o que é heterossexual Então Temos aqui um rapaz Você é heterossexual mesmo? Biqui Você não é heterossexual? Claro E enfim Aplausos aqui pro nosso representante Ele é heterossexual Noé Oé Eita Ruta e Raquel Eita Peraí 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 Vamos chegar lá Rosângela A caravana veio de onde? Do Cabo Do Cabo Peraí Cabo a dentro Agora temos aqui Ruth, Raquel Tudo bem minha filha Seu nome? Rodinei E o seu? Lúcia Rodinei e Silvé A gente não muda em tudo Como é que é? Lúcia, Rodinei, Rodinei A caravana veio de Abreu e Lima Entendeu, né? Ela mora em Abreu E ela mora em Lima E ela mora em Lima E você, a mesma que tá junto? Peraí Desfila Desfila da passarela Desfilando da passarela Abreu e Lima Milina, que chique Arrasou Não sei, eu vou ficar aqui Nem Ruth, Raquel Seu nome, gata? Edenisa Edenisa A caravana veio de? Paulista Eu vou ouvir Paulista Paulista é ótimo, hein? Seu nome Carlos E aí, Carlos A caravana veio de onde? Olho, João Olha, cadê o Mako Paulista? Aí não, pô Veio juntos, foi É duplo, hein? Seu nome, gata? Serra da Silva Seu número favoriadora A caravana veio de onde? Serra da Silva Serra da Silva Serra da Silva S... Serra da Silva Oi, Tamaraze Caramba do Tamarazebi Amazô E seu nome, gata? Jaqueline. Jaqueline é psicóloga? Isso mesmo. Preciso de um. Eu sou psicóloga, eu venho do amor, Natura, Pinheira, Alexandre, Tapalhé, Joutinho, Moré, Verbalagem, entendeu? A cara vai ver o dia? Vamos lá. Olinda! Quero cantar a ti Opa! 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 Um aplauso, gente! Eu estou passando. Junta mais aqui, você apresenta mais. Claro, né? Esse menino é elevado, né? É não, é menina. É menina. Pera aí, olha os atracos. Que caso de massa? Agora virou caso de família. Vem cá. Dê uma resposta pra ele agora. É menina. É menina, viu, minha irmã? Ei, minha irmã, fica quieta aí. Vamos lá começar com teatro improvisado pra vocês aqui no Sintep, porque quem faz o show da vida é cada um de vocês. E como eu falei aqui, vamos lá para o teatro improvisado. Um belo dia, Estava eu, Tânia Tumulto, passeando pelas ruas do Recife. Cadê o Brinqueiro? Eu estou lá. Vou devagar. Estava eu, Tânia, abençoada, bonita e patosenta. Eu vou levantar a mão, sabe? Porque eu esqueci minha caceta de cueca. Passeando pelas ruas do Recife, de Recife, quando de repente apareceu uma linda princesa. Desfila a princesa. A princesa... A princesa chegou para a Tânia e fez Tânia, eu quero ser uma paniquete. Começou a dançar. Você, 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 você. A paniquete Estava muito desesperada, porque ela tinha medo de passear no Parque 13 de Maio. Porque lá, tinha muito gato. Cadê o gato? Olha o gato, olha o gato. É gato mesmo. Cuidado, viu? Essa princesa me abriu esse brinco. Tô ligada já. Tô ligada já. Mas, a princesa ficou passada. Porque no meio do Parque 13 de Maio quem apareceu foi o macaco. Pera aí, Lindo. Pera aí, não. Pra gente saber não, viu? Vamos lá, o macaquinho. Pera aí, Lindo. A melhor, a melhor pessoa, a melhor passagem pra Fernandinho não é... Pra conhecer na Orônia, viu? Faz direito, viu? Esse tempo vai pagar no Ezequie. E quem perder vai derra a bala no Ezequie. Todo mundo vai me dar mil reais no Ezequie. Não! Vai, Macaco, não é assim? Não! Não! Vai, Macaco, não é assim? Não é que limita. Ah, como é? Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Mas no meio da floresta quem tava botando moral foi quem? Ruta e Raquel! Ei, pera aí! Que Ruta e Raquel na novela não é boazinha assim não. Uma é boa e outra mais, não é gente? É! Elas começaram a passear together e daqui a pouco começou o Street Fighter. Hadouk! Hadouk! Pá, pá, pá! Mas eu também tenho que repetir. Tá bom, é teatro, é teatro, é teatro. Passou, passou, passou. Mas aí quem chegou arrasando no meio do dance foi o Cavaleiro. É o Cavaleiro! É o Cavaleiro! É o Cavaleiro! Mas quem tudo parecia estar perfeito. Quem chegou voando loucamente, aflorando tudo, foi a borboleta. Tá bom? É o Cavaleiro! É o Cavaleiro! É o Cavaleiro! A razão! Sabe esse moleque que vai ficar assim? Vai! Ele voa! Mas, diretamente é paulista, né? É a Olinda! É a Olinda, né? Na cidade é a Olinda! Quem foi investigando? Foi quem? Foi quem? Foi quem? A sapinha! A sapinha temática, se tem a princesa que virou a paliquete, tu vai ter que dançar. A posição da rã tá muito devagar. Sabe da mulher? Faz uma rã dançando, eu ligo com a rã dançando. Safadei, aplausos! Mas uma pessoa que apareceu longamente assim, desesperadamente, pra fechar com tudo, um chave de ouro, foi quem dando coisa de todo mundo, foi um burro. Ih, ih, ih! Quer água é minha filha, quer água é minha filha. Nem comer um coffee break. Vem cá, galera. Burreu, burreu. É o meu irmão. Vamos lá para quem vai ser o melhor personagem pra ganhar uma passagem pra ir conhecer Noronha. Vamos ver quem foi a melhor. Vamos lá. Foi a princesa? Não! Menina! Você quer mandar uma louça especial pra alguém? Daqui? Um beijo? Quero mandar um beijo pra todos eles aqui, pra ter me aturado aqui hoje, né? Um aplauso. Arrasou. Olha, vamos lá, desfilo na passarela. Olha, toda a elegância. Um chocinho da Copical, com a minha camisa, pela Batatã, com a rainha da Exposene, e a guisulteria dela, meu amor. Não tem preço. É a princesa. Aplausos. Agora, foi o Macaco? Toda a catéria, pode ir, brinca de meu agradecimento, pode ir Foi o de Raquel? Foi o de Raquel? O Raul perguntou, gostei da Mastecão, pegue o seu papinho e saia aqui no Rio Olívio, as três, vem pra cá, gostei, pode sair, pode, ei, pega a reta, pega a reta Foi nossa colega aqui? Três passos pra frente, minha filha, tá caindo Foi uma borboleta Quatro passos pra frente, na frente dela Foi um saco? Vá com Deus, o amor estará aqui, vá com Deus Minha, tu fosse o quê? Não foi a borrinha? Não! Não! Você quer mandar uma inscrição pra alguém, né? Pra minha mãe, meu pai e a todos os colegas que estão aqui presentes Ai, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha Vai mandar xuxa não! Oi? Ela não pode mandar xuxa não! Mulher, faz de conta? Faz de contar, que estou afada, mas bem, tá bom, vamos ver Agora quem ganhou aqui? Foi quem? Foi o número um? Não! Ou foi o número dois? Não! Foi esse? Não! Foi esse? Não! Eu achei a borrinha... Olha aqui, ele acabou de ganhar um livro de Maria José do PRI, livro do professor O que você tem a falar pra galera que voltou em você? Obrigado 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 Obrigado